No mundo moderno em que vivemos, nos custa crer que ainda há povos vivendo de um modo primitivo. Alguns ainda mantêm o hábito do canibalismo, e outros convivem com animais selvagens. Neste vídeo você ficará sabendo como é a vida misteriosa das tribos mais primitivas do mundo. Em primeiro lugar, o povo imba. Os imbas são um grupo seminômade que vive no norte da Namíbia, especialmente na região de Kunene. Conhecidos por sua aparência distintiva, a pele e os cabelos dos imbas são tingidos de vermelho com uma mistura de manteiga, gordura animal e óxido de ferro, chamada otgize. Essa pasta, além de ter um propósito estético, oferece proteção contra o sol intenso e os insetos. O zimba tem uma relação simbiótica com seu ambiente, utilizando recursos naturais para atender às suas necessidades diárias. A aplicação do otgize é um ritual diário que fortalece a identidade cultural do zimba. Os zimba residem em aldeias compostas por cabanas de barro e palha. A estrutura dessas aldeias reflete a organização social da tribo, baseada em clãs matrilineares. As mulheres desempenham papéis significativos na comunidade, desde o cuidado com o gado até a criação dos filhos. A criação de gado é a principal fonte de sustento do zimba. O gado não é apenas uma fonte de alimento, mas também um símbolo de status e riqueza. A economia do zimba é profundamente interligada com a criação e gestão do gado, que é central para a vida social e cultural da tribo. O zimba mantém suas tradições e costumes, resistindo às influências externas. A preservação de sua identidade cultural é vista como essencial para a sobrevivência da tribo. Através de suas práticas diárias e rituais, o zimba continuam a celebrar e perpetuar sua herança ancestral. Em segundo lugar, a tribo Korovai. Nas ilhas de Papua, há uma tribo chamada Korovai, conhecidos como os verdadeiros canibais do mundo. Eles são um dos poucos grupos que ainda mantêm uma vida primitiva, vivendo a dezenas de metros de altura na floresta tropical, obtendo alimentos através da caça, pesca e captura de insetos. Eles foram descobertos por ambientalistas na década de 1970, quebrando seu isolamento. Embora agora usem roupas semelhantes às dos homens modernos, ainda mantêm modos de vida muito primitivos. Além das casas nas árvores únicas da tribo, eles são os únicos que ainda têm relatos de canibalismo. O chefe da tribo admitiu que isso ocorreu no passado devido à competição entre tribos, acreditando que absorver a força dos inimigos os fortaleceria em guerras tribais. Este hábito foi devido a pensamentos atrasados, não entendendo que mortes repentinas eram causadas por doenças ou guerra, o que era atribuindo a demônios. A evolução da floresta trouxe outros animais como presas, então o canibalismo gradualmente se tornou uma lenda. Outra característica fascinante dos Korovai é a sua civilização das casas nas árvores, construídas a dezenas de metros de altura para evitar o solo úmido da floresta tropical e ataques de animais selvagens. Se outras tribos invadissem seu território, poderiam detectá-los rapidamente. Em terceiro lugar, o povo Maasai. Na savana africana, escondido no misterioso leste da África, está o Maasai, uma tribo com um estilo de vida completamente diferente do mundo moderno. São nômades, construindo suas casas com uma mistura de esterco de vaca e terra, sem eletricidade, água encanada ou internet, levando uma vida simples e selvagem. Eles convivem com animais selvagens e são conhecidos por uma poligamia que visa preservar a linhagem da tribo. Homens têm status elevado, mas não há opressão das mulheres. A tribo ajuda uns aos outros e vive pacificamente. Eles têm costumes únicos, como usar pneus velhos para fazer sapatos duráveis e baratos e escovar os dentes com galhos que produzem uma substância semelhante ao creme dental. Eles se alimentam do sangue de animais, devido ao isolamento e falta de influência da culinária moderna. Em quarto lugar, a tribo dos Bacas. Na floresta do Congo, os Bacas vivem de maneira primitiva, dependendo principalmente da coleta de mel das árvores. Sua habilidade excepcional em escalar faz deles formidáveis caçadores de mel, utilizando fumaça para atordoar as abelhas. Esse processo é perigoso e requer extrema atenção para evitar acidentes. A coleta de mel é uma tarefa comunitária, onde todos os membros da tribo participam de alguma forma. Desde a preparação das ferramentas até a divisão do mel, cada etapa é cuidadosamente realizada para garantir a segurança e a eficácia. As árvores são escaladas com agilidade e precisão, uma habilidade transmitida de geração em geração. Uma vez coletado, o mel é meticulosamente distribuído entre os membros da tribo. Esse processo não é apenas uma questão de sustento, mas também de fortalecer os laços comunitários. A partilha do mel simboliza a cooperação e a interdependência que são fundamentais para a sobrevivência dos Bacas. Desde cedo, os jovens Bacas são ensinados à arte da coleta de mel. Eles acompanham os mais velhos nas expedições e aprendem observando e participando ativamente. Essa aprendizagem prática é crucial para a preservação da tradição e da identidade cultural dos Bacas. Além da coleta de mel, os Bacas dependem da floresta para outras formas de sustento, como caça e coleta de frutas. Sua relação com a natureza é de profundo respeito e conhecimento, o que lhes permite viver em harmonia com o meio ambiente. A vida dos Bacas é um exemplo de como a sabedoria tradicional pode sustentar uma comunidade em equilíbrio com a natureza. Em quinto lugar, a tribo Murci. No sudoeste da Etiópia, os Murci são conhecidos pelos seus pratos labiais. As mulheres perfuram os lábios e inserem pratos cada vez maiores à medida que envelhecem, simbolizando beleza e status. Os homens também seguem uma prática similar, inserindo pratos nas orelhas. Os pratos labiais são uma parte essencial da identidade cultural dos Murci. Cada prato é uma obra de arte única, criada e personalizada pela própria mulher que o usa. Essa prática, além de ser um símbolo de beleza, também representa o compromisso das mulheres com as tradições de sua tribo. Os visitantes são recebidos com hospitalidade e tinturas vegetais coloridas. A pintura corporal é uma forma de expressão artística e cultural, utilizada em cerimônias e celebrações. As crianças, por sua vez, têm um fascínio especial pela cana-de-açúcar, que é uma iguaria popular entre os Murci. A prática dos pratos labiais é transmitida de mãe para a filha, mantendo viva uma tradição que remonta a muitos séculos. As mulheres Murci começam a usar pratos labiais na adolescência, um rito de passagem que marca a transição para a vida adulta. Esse costume fortalece os laços familiares e comunitários. Além dos pratos labiais, os Murci mantêm outras tradições, como a criação de gado e a agricultura. A vida na tribo é marcada por um forte senso de comunidade e respeito pelas práticas ancestrais. A preservação dessas tradições é vista como essencial para a identidade e continuidade dos Murci. Em sexto lugar, a tribo Poko, no Quênia, os Poko residem perto do lago Baringo, dedicando-se à pesca e ao pastoreio. Os meninos podem se casar a partir dos 13 anos, e as noivas custam muitas cabeças de gado, refletindo a importância do gado na economia e na cultura Poko. A poligamia é uma prática comum entre os Poko, e muitas famílias são compostas por várias esposas e muitos filhos. Essa estrutura familiar é vista como meio de fortalecer os laços sociais e econômicos dentro da tribo. Cada esposa tem um papel específico na manutenção do lar e na criação dos filhos. A pesca no lago Baringo é uma atividade crucial para a subsistência dos Poko. Os homens saem em canoas tradicionais para pescar, utilizando métodos que têm sido passados de geração em geração. O peixe capturado é consumido fresco ou seco para armazenamento e troca. Além da pesca, os Poko são conhecidos por suas habilidades em pastoreio. Eles criam principalmente bovinos, que são altamente valorizados não apenas como fonte de alimento, mas também como moeda de troca e símbolo de riqueza. O gado é fundamental para a economia e a cultura Poko. Os Poko continuam a praticar tradições antigas, como a caça e a construção de casas de galhos. Essas práticas não são apenas modos de subsistência, mas também formas de preservar a herança cultural da tribo. A continuidade dessas tradições é essencial para a identidade e a coesão social dos Poko. Em sétimo lugar, a tribo Adza. A tribo Adza, na Tanzânia, é uma das últimas tribos caçadoras-coletoras do mundo. Eles vivem uma vida simples, caçando com arcos e flechas e vestindo peles de animais. A vida entre os Adza é tranquila, livre das preocupações modernas. Os Adza têm uma relação profunda com seu ambiente natural, vivendo em harmonia com a fauna e flora local. Sua dieta é baseada em carne de caça, frutas silvestres, raízes e mel. Cada membro da tribo contribui para a coleta de alimentos, fortalecendo os laços comunitários. A caça é uma atividade central na vida dos Adza, e suas habilidades de arco e flecha são notáveis. Os caçadores são respeitados na comunidade, e os jovens são treinados desde cedo nessas habilidades. A caça não é apenas uma questão de sobrevivência, mas também de identidade cultural. A vida social dos Adza é marcada por um forte senso de comunidade. Eles vivem em pequenos grupos familiares, compartilhando recursos e responsabilidades. A cooperação e o apoio mútuo são fundamentais para a sobrevivência e bem-estar da tribo. Apesar das pressões externas para se modernizarem, os Adza têm resistido, mantendo seu estilo de vida tradicional. Eles são um exemplo vivo de como é possível viver em equilíbrio com a natureza, preservando conhecimentos e práticas ancestrais, que têm sustentado a humanidade por milênios. Em oitavo lugar, a tribo Mentavai. Os Mentavai habitam as ilhas Mentavai, na Indonésia, e são reconhecidos por suas práticas culturais únicas e sua profunda ligação com a natureza. Eles acreditam no animismo, onde todos os seres vivos e objetos naturais possuem um espírito. Essa crença se reflete em suas tradições de tatuagem, com desenhos intricados que simbolizam proteção espiritual e conexões com ancestrais. As tatuagens são aplicadas usando métodos tradicionais, com agulhas de bambu e tinta natural. Cada tatuagem é uma expressão de identidade e espiritualidade. A subsistência dos Mentavai depende da caça, da pesca e agricultura de pequena escala. Eles cultivam arroz, vegetais e frutas, complementando sua dieta com a caça e pesca locais. A vida diária é marcada por uma estreita relação com o meio ambiente e um profundo respeito pelos recursos naturais. As casas comunitárias, chamadas UMA, são construídas em palafitas para proteger contra inundações. Essas estruturas são centros de vida social e espiritual, onde os membros da comunidade se reúnem para cerimônias, festas e discussões importantes. Essa ação é um símbolo da coesão e identidade comunitária dos Mentavai. A preservação das tradições e práticas culturais é de vital importância para os Mentavai. Eles enfrentam desafios da modernização e do desenvolvimento, mas continuam a valorizar e proteger sua herança cultural. Através de suas práticas e crenças, os Mentavai mantêm viva uma conexão profunda com seus ancestrais e com a natureza que os envolvem. Em nono lugar, o povo Yanomami. Os Yanomami são uma das maiores tribos indígenas da América do Sul, vivendo na floresta amazônica, na fronteira entre Brasil e Venezuela. Conhecidos por sua vida isolada e práticas de agricultura de corte e queima, eles cultivam mandioca, bananas e outros produtos agrícolas. A sociedade Yanomami é caracterizada por sua organização baseada em aldeias chamadas Shabonos, que são grandes estruturas comunais cobertas de palha. As práticas de guerra e alianças entre aldeias são comuns, e a cultura valoriza muito a bravura e a força. Eles têm uma rica tradição oral e práticas espirituais. Isso envolve xamanismo e rituais com o uso de alucinógenos naturais para se comunicarem com espíritos. Em décimo lugar, a tribo Dani da Indonésia. Os Dani vivem no Vale de Baliem, na província de Papua, Indonésia. Famosos por suas vestimentas tradicionais, que incluem cobertões de couro e saias de fibra, os homens geralmente usam coberturas pinianas chamadas coteca. A agricultura é central para os Dani, com o cultivo de batata doce sendo a principal atividade agrícola. As guerras tribais eram comuns no passado, e os rituais de guerra ainda são uma parte significativa de suas tradições culturais, servindo como uma forma de resolver disputas e reforçar laços sociais. Os Dani também são conhecidos por suas práticas de mumificação, onde líderes tribais falecidos são preservados como múmias para serem venerados por gerações futuras. Essas tribos, com suas práticas e modos de vida únicos, oferecem uma visão fascinante da diversidade cultural e das diferentes formas de interação com o ambiente natural e social. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e ative o sininho de notificação para receber os novos vídeos. Gratidão por assistir, e até a próxima!